Estamos aqui novamente para falar de evolução espiritual, de crescimento da nossa mente. E me perguntam por que isso tem a ver com raças. Hoje em dia, a falar de raças, as pessoas já têm um pé atrás, ficam meio com dúvida. A gente precisa abandonar essa ideia de racismo. A raça é da onde a gente vem. Todos nós temos raças. Mais de uma, por acaso, como nós vimos em outros vídeos. Para explicar por que disso, a gente precisa voltar lá no budismo. Quando o Buda senta debaixo da árvore bodi, ele atinge a iluminação, ele fala que ele enxergou todas as suas existências. Como que ele enxergou todas as suas existências? Isso tem algum fundamento científico? Isso tem alguma explicação? Para explicar isso daí, aqui o senhor Carl Jung, ele escreveu um livro, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. São aqui 500 páginas que Jung escreve. E o que seriam os arquétipos? Os arquétipos são aquilo que a nossa mente produz de abstrato, que está lá dentro do nosso inconsciente. Ele vai falar que a nossa mente armazena informações durante gerações e gerações, e que nós não temos acesso a essas informações através do consciente, só através do inconsciente. Então, através da meditação, uma meditação muito profunda, assim como o Buda fez, nós podemos ter acesso a essas informações das nossas outras gerações, das nossas outras existências, como disse o Buda. Então, raça é uma coisa importante, porque nós passamos por várias existências, nós passamos por várias gerações, e como nós vimos, desde lá do Egito, a raça egípcia, ela já tinha vários alelos, o que quer dizer que ela era formada de algumas raças, ela não era uma raça egípcia. Então, ela tinha alguns alelos que davam origem à sua raça, então quer dizer que ela vinha já de migrações de outras raças que chegou naquele local. Se nós podemos ver, como nós vimos, o povo ibérico é formado de vários alelos que chegaram à Península Ibérica, que dão origem, que dão características àquele povo. Por isso que ele tem aquelas características, ele tem aquele temperamento, eles agem daquela maneira. E nós vamos chegar aqui. Em toda a Europa, cada país, cada povo vai ter características diferentes, vão ser formado por alelos diferentes. Esse mapa, que tem as bolinhas, cada bola, você pode ver que ela está dividida com alelos diferentes. Então, um está mais vermelho, o outro está mais laranja, o outro está mais roxo. Por quê? Porque cada povo é formado por raças diferentes. Se você olhar no mapa menor aqui, as regiões marcadas, elas querem dizer que existe uma raça predominante em uma região. Ela é predominante, não quer dizer que ela seja só aquela. Ela é a raça que está dentro da bolinha menor aqui, em quantidade maior. Ela predomina nessa região, mas ela não é só essa. Então, nós somos formados por mais de um alelo, por mais de uma raça que chegou nessa região. Por isso que nós temos comportamentos diferentes de região para região, de povo para povo. Os italianos eram formados ali por latinos, etruscos, calabresas, que era uma colônia grega antes. E nós temos comportamentos diferentes. Então, esses arquétipos do inconsciente, a gente vai acessar através da meditação. Você poderia fazer aí um exame de genoma que você teria acesso a esses alelos. Eles diriam para você que você tem tais, tais e tais raças. Tem até uns exames que são bem sem vergonha, que não dizem nada sério. Mas tem laboratórios sérios que te dão exatamente quais as raças que você possui no seu DNA. Todos os alelos certinhos, corretamente. Mas não te dariam informações de comportamento. Por quê? Porque as informações de comportamento estão dentro da sua mente, elas são muito subjetivas. Então, como que você acessaria essas informações de comportamento? Através do seu inconsciente. Através da meditação, do autoconhecimento. Então, você uniria as duas coisas. Você une a ciência, conhecendo as raças que você possuiu. Então, se você tem uma descendência, você pode estudar sua descendência. Você pode saber de onde você veio. Você sabendo de onde você veio. Você sabe qual que é o comportamento predominante do povo que você veio. Eu tenho 50% de italiano. Mesmo eu tendo 50% de italiano, Dois terços são do norte e um terço é do sul. Então, eu tenho comportamentos diferentes, Mesmo sendo metade italiano. Tudo bem que eu tenho um sexto de alemão, Um outro, um sexto de francês, Outro, um sexto de ucrânio. Então, veja. São vários alelos diferentes. E dentro desses povos, ainda está dividido em outros alelos. Então, veja que complicação que é isso. Então, seria muito difícil você adivinhar tudo isso. Então, você medita, você busca dentro do seu inconsciente, Para poder se conhecer. Isso aqui te ajuda a se conhecer. Isso é uma forma de conhecimento. Então, o conhecimento científico vai te ajudar no conhecimento espiritual. Vai te ajudar a se conhecer também. Uma coisa leva a outra. Você não precisa fazer como o Buda. O Buda tinha uma mente excepcional. São raras as pessoas que têm essa mente excepcional. Mas a gente pode, através do conhecimento científico, Facilitar as coisas para a gente. E buscar isso daí. Por isso que eu explico essas coisas aqui no nosso canal. Para que as pessoas possam ter mais compreensão E sair da ignorância. A gente não é branco, preto, azul, colorido. Não. Nós somos formados por um conjunto muito complexo. A gente tem que entender essa complexidade. Por que a gente age dessa forma? Às vezes, sabendo isso daí, A gente pode corrigir esses comportamentos. Nós não somos perfeitos. A gente não nasce perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho que melhorar muita coisa em mim. Por isso que eu estudo. E o que eu estudo, eu quero passar para as pessoas. Eu quero ajudar mais pessoas. Então, isso é uma forma de ajudar as pessoas também. Abandonar a ignorância. E aqui no Brasil, é mais difícil ainda. Porque nós somos imigrantes dessas pessoas Que já tem vários alelos nas suas raças. Quando Hans Gunther escreve, lá antes da Segunda Guerra, 1920 e pouco, 1927 acho que é, O livro sobre raças europeias, Ele falava que as raças europeias eram formadas da união de duas ou três raças. Ele está certo. Porque é uma raça que vem do leste, uma que vem do sul, A outra que vem indo-europeia. Mas ele não sabia que essas raças, agora que surgiu o DNA, São formadas de outras raças compostas por esses alelos. A gente complicou as coisas para ele. Se ele estivesse vivo hoje, ele ia falar assim, Nossa, eu não sabia de metade do que era aquilo dali. Mas ele já fez um grande trabalho. Ele já aliviou a ignorância. Então, quando você vê alguma coisa explicando aí, Ah, porque a raça é pura. Não. Você vai conhecer alguém que tinha raça pura há 25 mil anos atrás. Se você conhecer alguém aí de 25 mil anos, 15 mil anos, Essa pessoa tem raça pura ainda. Do Egito para trás, já são povos que já vêm de outras eras. Eles já migraram para aquela região. Então, abandona essa ideia. Abre a sua mente. Procura se conhecer. Procura conhecer a sua ancestralidade. Através da sua ancestralidade, a gente vai meditar. Eu vou explicar toda a parte da meditação. Como é que a gente chega nisso daí. A gente busca o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a gente vai corrigir os nossos comportamentos Que nós não gostamos na gente. E a gente vai procurar ser pessoas melhores. Então, era isso que eu queria explicar. Por que que isso aqui é uma coisa que entra no nosso canal. É uma coisa que ela é necessária a gente conhecer. Mas sempre assim, com a mente aberta, sempre dando ouvidos à razão, à lógica. Porque isso aqui é ciência. Quando Jung escreveu lá atrás, os arquétipos do inconsciente, ele nem imaginava que um dia as pessoas iam decifrar o DNA e iam explicar todos os alelos de todas as raças que a gente ia ter no corpo. Se ele imaginasse que um dia a gente ia conseguir decifrar e explicar, saber quais as raças cada pessoa tinha, o Jung ia ter feito um livro, não com 500, ia ter feito mil páginas aí, explicando muito mais coisa. Porque ele era um cara muito inteligente, um dos melhores psicólogos que a gente tem até hoje na ciência da psicologia. Então, obrigado. Curte o canal. Fica com a gente, porque a gente está aqui para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor e mais saudável. Tchau.